Oi galera chegando por mais um vídeo no meu canal, bom dia pra vocês, boa tarde ou boa noite, foi uma hora que você vai ter oportunidade de ver se vir, então hoje eu estou aqui num poço profundo, nós estamos pegando água, num poço, esqueci o nome né, um poço, sei que é profundo, talvez essa água vem de 80 e tantos metros de funduras. É, uma água muito limpa, só que é uma água que não dá pra consumo de bebê, por exemplo, só para o consumo mesmo da casa, lavar roupa né, Tia, lavar roupa, tomar um banho, mas pra bebê não dá certo, porque ela tem sal. É uma água salvada, mas como a gente está sem água no açude, ela serve né. No meio. Então nós estávamos assim pessoal, na cidade de Pedra Branca, como já falei, o açudeão secou, tem um vídeo de nós pegando água no açude, foi pela água escura que sofre, mas hoje nós estamos com água. Mais potável, limpa né, limpa né, não é totalmente potável porque não dá para beber, mas a vista daqui nós vamos tomar um banho, nossos cabelos ficam mais macios né, Tia. É, os cabelos ficam tão... Duro. Duro. Profão. Duro. Se por onde isso existe. Estão finalizando o vídeo pessoal, tá aqui ó, 6 garrafo, é... Deixa eu ver aqui, 3, 4, né, garrafo aqui na porta mala. aqui no banco dos passageiros dois, dois garrafão, e eu sei que por enquanto pessoal não funcionando né tô aqui no bairro Riso do Prado, já até passei uma vez mostrando aqui, mostrar aqui o solzão aqui do como é que tá pra vocês, e um pouco aqui do Riso do Prado, do bairro Riso do Prado, né, e a Cristiane tá ali, olha pra cá Cristiane, dá um oi aqui pro pessoal do Youtube, tá, o Cristiane tá comigo né tô ficando por aqui, então você que tá vendo o vídeo pela primeira vez, espero que você goste dos meus vídeos né você deixa o seu like, se inscreva no meu canal, ativa o sininho das notificações, compartilha né gente, compartilha aqui a nossa luta nossa luta aqui no sertão né, o meu canal é Beleza do Sertão, mas estou mostrando hoje um pouco da dificuldade do nosso sertão que está sem água oi rapaz, no momento, estamos ficando por aqui, até o próximo vídeo, que Deus abençoe a cada um de nós